Música Fala galera do canal meu game antigo, beleza com vocês? Mais uma encomendinha aqui do Japão E esse daqui eu já tinha comentado com vocês aí, ó Um tempo atrás aí, que eu estava esperando chegar pra poder testar Então, esse aqui demorou um pouquinho mais que os outros, não sei porquê Frete foi via aéreo também, mas demorou pra chegar aqui no Brasil, tá? Não que demorou nos correios aqui, demorou pra chegar Demorou uns dois meses pra chegar aqui Aí quando chegou aqui, já gerou aquela taxa básica lá pra gente pagar Básica sim, é tipo, é certeira, né? Mas de básica não tem nada, né? Sempre é 60% do valor que você pagou tudo, tá? É frete mais custo do produto E chegou aqui pra mim, vamos ver se chegou inteiro, né galera? Já tirei aqui, ó, papelada que vem, ó Vem uma papelada mais ou menos aqui, ó Ó, que vem Tirar aqui um pouco aqui dos... Cobrir aqui os meus dados, mas ó Tudo em japonês, não entendo bosta nenhuma disso Mas beleza Vamos abrir pra ver como é que tá? Eu só me assustou por causa do tamanho da caixa Não me lembro se era com caixa que ele vinha A embalagem do produto mesmo Mas se ele não veio com a embalagem do produto, eu achei um pouco exagerado Mas beleza Melhor exagerado do que O negócio vir de qualquer jeito Mas todos os produtos que eu comprei lá do Japão Que ele vieram todos em texto Olha, ele não veio com a caixa original porque Só que ele é grande, né? Tá aqui, ó Ele é um item grande, ó É o volante pro SEGA Saturno, galera Ó, nada mais do que isso aqui, ó Não vem pedal, não tem nada Eu acho que esse modelo aqui não tem pedal É só o volante mesmo Ou se tem também, não sei Mas eu só comprei o volante Vamos ver aqui como é que ele tá embalado Tá aqui por cima, né? Tá enrolado aqui, ó E eu tenho uma curiosidade grande Eu quero jogar Daytona nele Quero ver se dá uma diferencinha Porque esse volante aqui é um volante bem diferentão Assim, parece um Meio futurista E ele parece ser bem construído, tá? É um item que tá bem É... Bem conservado Tá? Olha aqui, ó Deixa eu ver se aparece pra vocês aí Belezinha, ó Aparece beleza, ó Ó, olha só Vou deitar ele aqui pra vocês terem uma ideia do tamanho dele, ó Tá vendo o tamanho dele? Ó Virando ele aqui de frente E ele tem uma regulagem aqui nesse grau aqui, ó Pra não ficar muito de pé assim, ó Deixa eu ver aqui Acho que você mexe aqui nesse botão aqui, ó Ele trava aqui, ó Destrava Daí você consegue mexer na inclinação dele aqui, ó Esse aqui é o mínimo que ele fica Daí eu trago aqui de novo Daí ele não sai mais dessa inclinação, ó Como é que ele fica Pô, top, hein? Gostei da... Da... Da pegada aqui dele, ó Legal Legal E ele tem, então O conector, né? Start Botão aqui A, B, C X, Y e Z Tem duas borboletas aqui atrás, ó Duas borboletas Deixa eu ver Ele só não tem lugar pro VMU Aqui, ó Cega Aqui, ó Esse aqui é da cega mesmo, né? Não é... Como é que eu posso dizer? Licenciado Esse é próprio da cega, ó HSS0141 Tá com os pezinhos inteiros aqui Tudo certinho A top, hein? E aqui, ó Ele tem mais um lock, um lock aqui também O que será que é? Acho que é nessa... Nessa manoplinha aqui, ó Aqui, beleza Aqui Eu não sei o que é Vou ter que pesquisar aqui, ó Ele gira aqui, ó Ele gira Deixa eu virar aqui É, não sei Talvez seja alguma Regulagem de peso do volante Deixa eu ver aqui Aqui, ele vai até aqui Vai até aqui, ó A princípio ele roda 90 graus pra cada lado Deixa eu girar esse negócio aqui Mesma coisa Vamos virar aqui de novo Não sei Eu vou ter que pesquisar melhor Pra falar pra vocês O que é o que nesse volante aqui, tá? Mas tá aqui, ó O volantinho do Sega Saturno Então aqui uma chamadinha bem rápida Só pra mostrar pra vocês Abrindo o produto E agora nós vamos testar ele no console Vamos ver como é que ele funciona lá no console Jogando no Daytona, beleza? E aí, galera Ó, liguei mais ou menos aqui, ó Porque É ruim como é que eu vou filmar o volante E a TV E eu jogando junto Não vi uma posição muito bacana Deixa eu deixar aqui mais ou menos o volume Muito bacana aqui Vamos ver se assim dá pra mostrar legal, tá? Então deixa eu ver aqui, ó Aqui eu acho que eu não vou atrapalhar muito Se eu virar pra cá, ó Ó, é o seguinte, ó Tá vendo lá na tela? Se eu ficar vindo pros lados aqui, ó Ele mexe lá, ó E pra ir pra baixo Você vai aqui no Na marcha aqui, ó Tá vendo? Aqui eu vou pra baixo E aqui eu vou pra cima Então Já tô com o jogo lá O Daytona Vamos testar agora Vamos ver Como é que é esse volante no Daytona Opa, meu Clica aí Acho que já Já foi Ah, outra coisa que eu esqueci de mostrar pra vocês Enquanto carrega o jogo lá, ó Aquela trava que eu achei aqui, ó E você gira aqui, ó Você destrava E daí você consegue puxar o volante pra trás, ó Olha, ele fica mais alto Mais longe da base, entendeu? Então pode ficar assim Ou pode ficar assim E daí você trava aqui de novo Beleza? Então vamos voltar aqui, ó Ó, tá meio baixinho, ó Não vou colocar muito alto Senão o YouTube já me pega aqui, não Nos direitos autoral Aqui, ó Vamos dar um start Deixa eu ver O volante tá aparecendo Ficou muito pra cá agora Aqui assim, ó Assim eu acho que tá bom, né? Então vamos apertar o start Arcade, mude Agora é o C Ó, igual o fliperama aqui, ó Tá vendo? Você vai com o volante aqui, ó Só que aqui não tem o pedal, né? No caso aqui o pedal tá vendo Lá na tela, lá Ó, aperta o C lá Que aqui não tá Tá bem na frente aqui, ó Aqui assim, ó Aperta o C pra selecionar, beleza? E tá vendo como ele já Identificou o volante aqui, ó Aqui, ó Ele já identificou o volante Tá aparecendo aqui pra você Selecionar o volante Então já acabou meu tempo Ele já deixei selecionado Vamos no automático Que eu não tô afim de sofrer muito E é o seguinte, ó O acelerador é o C O freio é o A E o B aqui muda 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 a Ah, não O freio, na verdade, é o Z O B aqui, galera O B aqui, ó Muda aqui a visão Pra ficar mais longe Aí, já me lasquei Ah, não O freio, na verdade, é o X Deixa eu me localizar aqui Que eu tô com o volante Bem na minha frente Demora um pouquinho Até se você se acostumar, né? Ficar numa posição Ficar numa posição Mais cômoda Pra pilotar Mas é só pra mostrar pra vocês Que dá um Dá um Dá um grauzinho É mais legalzinho Do que jogar no controle Só que você tem que Você tem que se acostumar aqui Com a Com a sensibilidade do volante Entendeu? Ele é muito Você vira um pouquinho Ele já gira Esse volante ficou muito alto Tive que Colocar umas mesas Aqui, uns bandos Aqui pra deixar ele na altura Não tô conseguindo pilotar Do jeito que eu gosto Mas, vambora Nossa, eu joguei um pouquinho O cara já foi lá E tá vendo que ele Olha a cagada Agora eu me lasquei Você precisa jogar com ele mais baixo Pra você fazer a pressão Nesse sentido aqui Porque do jeito que eu tô Eu tô com ele muito alto E daí ele Fica leve Deixa eu ver se eu ficar de pé aqui Acho que é melhor Ficar assim Tem que dirigir com os botões Com os dedos no botão Aqui, ó Senão na hora você vai procurar aqui Qual botão apertar Já era Nossa Que pancada Nossa, cara Não tô me achando aqui, ó Nossa, olha Eu fui parar no box Parar na saída de box E vai acabar meu tempo antes Não vou conseguir nem terminar a prova Não consegui nem terminar a prova Trigésimo Aí, ó É claro, precisa de um pouco mais de treino Pra esse volante Mas eu achei legalzinho, galera Se eu achando a posição correta aqui Manusear ele Jogar mais também, né? Porque ele é bastante sensível Eu não sei se ele tem Eu não sei se ele tem Alguma regulagem, né? Teria que ver no jogo aí Mas Mas é bem interessante Deixa eu ver aqui se no leitor ele tem alguma coisa assim como opções Vamos pra baixo aqui, ó Options Game mode, beleza Dificuldade Pá, pá, pá O que que é isso aqui Olha só Ele tem algumas regulagens aqui, ó Tipo A Acelerador Câmera A visão da câmera pra cima A visão da câmera pra baixo E o brake, ó O brake, ó Esse não O brake é esse aqui, ó Tá diferente Mas beleza Vamos ver aqui Ó Tipo B As câmeras ficam desse lado O acelerador e freio aqui, ó Eu acho que o tipo B é melhor, tá? Tipo C Nossa Esse aqui é muito louco, hein? As câmeras aqui Nos pedal aqui, ó E as marchas é aqui, ó Esse aqui é o pior de todos D E esse dia também é meio complicado Porque as marchas ficam tudo aqui em cima Freio e acelerador estão trocados, inclusive E aqui eu posso editar Olha que interessante Eu posso até mudar alguma coisa Vamos ao tipo B, ó Tipo B eu acho interessante, hein? Eu acho melhor que o tipo A Vamos nesse tipo B aqui? Será que ele Deixa eu apertar de novo aqui, ó Tá no tipo B, beleza? Vamos agora pra baixo aqui Vamos jogar mais uma Só que agora eu vou jogar de pé aqui Pra ver se eu consigo me Me controlar melhor aqui Deixa eu ver meu braço Fica muito na frente? Não, né? Que dá Vambora Vamos aqui mesmo Manual Automático, aliás Vou aumentar um pouquinho mais o volume Aí Vamos cuidar melhor agora Eita Freiei muito tarde ali Vamos ver Na última terminei em trigésime Acho que não dei nem quatro voltas Vou tentar melhorar Ih, foi demais Nossa Agora, nossa Olha Ele é muito sensível, galera O contra-exterço dele é um pouquinho demorado Vai dar uma emoçãozinha já Já lembra um pouco o fliperama O cara fica falando alguma coisa pra mim ali, ó Olha Quando vai pra grama, a galera já era Você roda de um jeito Ela tá atrás tá pior do que tava antes Já tô tomando volta dos caras aí, ó Também com esse meu desempenho Pelo menos eu consegui fechar a quarta-volta agora Ela tinha tomado volta de toda aquela galera ali Eu passei eles Não ganhei uma posição Vai, 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 vai Vai ser no fio do bigode Mas não vou conseguir fechar a volta Porque a minha volta tá dando 1,19 É melhor Eu só ganhei 15 segundos de tempo Tá bom, ó Trigésimo de novo Acho que o gamer ele é Ele é calculado pra terminar no trigésimo aí, ó Mas eu já achei melhor dirigir, pilotar assim Com acelerador de freio aqui, tá Fica mais fácil E você ficar invertendo aqui Pelo menos o meu Na minha avaliação Beleza? Então, galera Então tá aqui O nosso teste aqui Do nosso controlinho aqui Do Saturno Bem interessante Bem legalzinho mesmo Né? Quem tinha curiosidade Eu, por exemplo, tinha Tinha muita curiosidade De saber como é que era Esse volante aqui E achei ele bem interessante É claro Precisa dar uma testada aqui Pra ver como é que A gente consegue desempenhar mais, né? Quem sabe aí pra frente Eu faça mais alguns vídeos Mostrando aí A evolução aí Do nosso aprendizado, beleza? Então eu vou ficando por aqui Vou deixar o contato do meu Whatscomercial Quem tiver interesse em entrar em contato Pra bater um papo Falar alguma coisa Assim, um elogio Uma crítica Uma sugestão pro canal Ou informações De como é que você manda O seu console aqui Pra manutenção Dá um oi lá no Whats Que eu respondo vocês Beleza? Também quero agradecer Também quero agradecer a você Que viu esse vídeo até aqui O meu muito obrigado E pedir Se você ainda não é inscrito no canal Se inscreva no canal Galera Se inscreva no canal Deixe seu like Deixe seu comentário Ativa aquele sininho lá Pra saber quando tem vídeo novo No canal, beleza? É de suma importância Essa participação de vocês Em cada vídeo Deixar seu comentário Deixar o seu like Eu agradeço de coração Beleza? Valeu Muito obrigado pela companhia E até a próxima